Foram presos na cidade de Manhã Sul, os criminosos que roubaram uma propriedade rural no estado do Espírito Santo. De acordo com a polícia de Capixaba, os crimes aconteceram entre julho e agosto desse ano. Deixa eu chamar o Miguel Brás, que ele tem informação pra gente. Por favor, Miguel, boa tarde, meu amigo. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Olha só, as investigações da Polícia Civil de Rio Bananal, no estado do Espírito Santo, apontaram que esses dois crimes ocorridos na mesma propriedade podem ser um acerto de contas. Isso porque um dos suspeitos de 33 anos trabalhava na propriedade e se desentendeu com uma pessoa e disse que voltaria para ajustar as contas. Pois bem, o primeiro caso foi no dia 31 de julho, quando os dois criminosos invadiram a propriedade e roubaram os pertences das vítimas. No dia 10 de agosto, pela segunda vez, eles voltaram, só que na companhia de outras duas mulheres e cometeram o mesmo crime. Depois de praticar este delito na propriedade em Rio Bananal, eles foram para a cidade de Colatina. Lá, os quatro fizeram a pessoa refém e a obrigaram a realizar várias transferências bancárias. Depois disso, eles fugiram, sentindo a BR-111, a São João do Manhoaçu. E com essa questão da Polícia Civil, Polícia Militar, a comunicação integrada, digamos assim, A PRF abordou o veículo na BR-262 de Manhoaçu. O veículo é ocupado por essas quatro pessoas. Dois confessaram o crime e os outros dois resolveram ficar calados. Bom, a parte do material roubado foi recuperada pelos agentes federais. Eles estão presos e agora a disposição da Justiça Nego. A disposição para responder, né? É, comete o crime no estado tal, agora nós vamos migrar para o lugar tal lá, que aí ninguém acha a gente. É encontrado. É, cometeu o crime no Espírito Santo, foi preso em Manhoaçu. Tá dado o recado aí. Obrigado, viu, Miguel. Depois você volta aqui no Balageral. Miguel Brás. Obrigado.